O que podemos tirar de mais precioso de um ser humano? A liberdade é o segundo item que é mais valioso. Is the answer to a never-ending story? Abre o bocão. Espetinho de fígado de frango com banana. Yes! E, como acompanhamento, uma macaranese. O que podemos tirar de mais precioso de um ser humano? A vida, com certeza. Porque, dessa forma, não poderemos prosseguir nessa encarnação. Porque eu acredito em outras. Mas aqui haverá uma pausa. A liberdade é o segundo item que é mais valioso. Tanto é que, quando alguém comete algum delito grave, lhe é tirada a liberdade. Porém, há pessoas que não cometeram nada. Há pessoas que são super do bem e têm a sua liberdade tirada. Por isso que eu falei sobre a rampa no vídeo passado. Por quê? Pierre está aqui... Nós mudamos pra esse bairro há mais ou menos dois anos e meio. E, desde então, ele nunca saiu de casa. E precisamos realmente da rampa. Quem quiser e puder ajudar, Pix, sempre na descrição dos vídeos. Ele está com dor de dente. Não está conseguindo comer muito bem. Não conseguimos ir ao dentista por causa das escadas. Ele está com óculos todo remendado. Já apareceu até no vídeo com esses óculos remendados. Não conseguimos ir ao oftalmologista. Tudo isso, claro, gratuito. Se, caso consigamos uma rampa, iremos ao atendimento gratuito. Porque não temos condições. Essa é a nossa maior necessidade no momento. E aqui temos um espetinho de fígado de frango com banana. Yes! E, como acompanhamento, uma macaranesi. Aqui um molhinho e que cozinhei o fígado de frango. Que vamos jogar por cima desse espetinho. E vamos experimentar. Vamos no espetinho. Suco neto. Gente, eu estou morrendo de vontade de coraçãozinho de frango. Está ligado? Mas, fígado de frango, está bom também. Lembra? Mas minhas partes preferidas são azitas e pé. Por incrível que pareça. O que será que é a banana orna? Hum! Como é que combinou? E agora vamos na macaranesi. Hum! Parece que está muito boa. Hum! Nham, nham! E abre o bocão! Mas esse espetinho de fígado de frango com banana ficou very good. Tudo de bom. Hum! Super comprometido. Há!